A minha aura é incolor Gordei na palma toda a minha dor Pintei o trauma com outra cor Eu vendo a alma se vir um comprador Deixa que o corpo flutua Deixa beber esse ácido Deixa que o corpo flutua Para saber o meu máximo Deixa que o corpo flutua Não quero te ver noutra boca Deixa que o corpo flutua Não quero te ver noutros braços As chaves dessa cela Eu não sei quem possa ter Eu trato da mazela Que a vida fez nascer Sujamos essa tela Só para condizer Nem sempre a vida é bela Eu já te ouvi dizer Então eu faço essa macumba Só para te prender Eu faço essa macumba Para não te perder Eu faço essa macumba Obrigo-te a viver Obrigo-te a querer Obrigo-te a ver Então eu faço essa macumba 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 Tivemos tão perto da meta Terracia quando era certa Nem sempre o cupido acerta Defina o limite da queda Romance é meu livro no filme Real como nós tu não vês Romance é meu livro no filme Risco ao que era uma vez As chaves dessa cela Eu não sei quem possa ter Eu trato da mazela Que a vida fez nascer Sujamos essa tela Só para condizer Nem sempre a vida é bela Eu já te ouvi dizer Então eu faço essa macumba Só para te prender Eu faço essa macumba Para não te perder Eu faço essa macumba Obrigo-te a viver Obrigo, obrigo-te a ter Obrigo, obrigo-te a ver Então eu faço essa macumba 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 Tchau, tchau. Tchau.